Somos mil pessoas falando de Yoyo. Yes! Galera, eu tô muito feliz, eu estou radiante porque o Falando de Yoyo alcançou mil inscritos. O primeiro mil, na verdade, né? A gente conseguiu mil inscritos aqui no dia 29 de agosto de 2021, perto das 11h30 da manhã, a gente bateu a marca de mil inscritos. Eu tô muito feliz, eu precisava fazer esse vídeo pra comemorar e falar as novidades do que vem por aí. É momento, sim, de celebrar, mas tem muita coisa que eu quero falar nesse vídeo. Todos os vídeos que eu faço, eu gosto que vocês assistam inteiro até o final, mas de todos os vídeos que eu fiz até hoje, esse é o que eu mais quero que você assista inteirinho, porque tem muita informação pra passar. Bom, galera, eu vou contar um pouquinho de como surgiu, um pouco mais, né? De como surgiu a ideia do Falando de Yoyo, qual que era o propósito, certo? Eu acho que isso é importante, é uma ocasião especial, eu tô me sentindo muito feliz no dia de hoje, realizada, né? A gente tá engatinhando, mas vamos lá. Em 2019, quando eu participei do Campeonato Brasileiro, eu fiquei com uma sensação mista. Eu fiquei muito feliz porque eu ganhei o campeonato naquele ano, eu fui campeão brasileiro, é uma sensação muito boa. Só que, ao mesmo tempo, o campeonato tava ficando cada vez mais e mais vazio. O Campeonato Brasileiro de Yoyo tinha pouca gente jogando, pouca gente participando. E logo após eu terminar o campeonato e voltar pra casa, eu pensei, cara, eu gosto tanto de Yoyo, eu queria que mais gente jogasse, queria que mais gente soubesse a respeito, eu preciso fazer alguma coisa. Foi então que em 2019 mesmo, poucas dias depois, né, eu e o André Schind, a gente fundou o canal da Associação Brasileira de Yoyo. Inclusive, vai estar o link aqui na descrição pra você assistir. Então, ainda em 2019, a gente fez alguns vídeos, né, sobre encontros que estavam acontecendo. Eu coloquei alguns vídeos falando sobre regras de campeonatos, sobre como que tá a situação do Yoyo. hoje em dia, certo, do Yoyo de rolamento. Então, havia essa ideia de dar uma revitalizada no Yoyo no Brasil. No final de 2020, quando a gente percebeu que a pandemia não era algo passageiro, longe disso, eu tive a ideia de criar um canal que se aproximasse mais das pessoas, de novos jogadores. Algo que a Associação Brasileira de Yoyo não tava fazendo tanto. E criar um canal de Yoyo que não fosse vinculado especificamente a uma marca, certo? Criar um canal de Yoyo que pudesse falar de todos os Yoyos, de todas as marcas, colocar curiosidades sem medo algum. E foi assim que, no início de 2021, no dia 3 de janeiro de 2021, nasceu o Falando de Yoyo. E o Falando de Yoyo nasceu com alguns objetivos em mente, né, de desenvolver o esporte que eu tanto amo no Brasil, que, como eu falei pra vocês, em 2019 ele tava meio caidinho, de incentivar novos jogadores, de ensinar novos jogadores, dar essa oportunidade, fazer eles terem essa informação. E agora a gente chegou em mil inscritos. Esse vídeo vai ao ar no dia 30. Hoje é dia 29, foi hoje que a gente chegou em mil inscritos, por isso que eu tô tão feliz. E esse vídeo vai ao ar na segunda-feira, dia 30 de agosto. E eu acho que a ideia de convidar novos jogadores, de fazer novos jogadores conhecerem e começarem a jogar, aos poucos, tá dando certo. E bem, como chegamos em mil inscritos, também vale a pena divulgar que a gente tem uma página no Facebook, né, que a gente dá os avisos ali de quando vídeos novos são postados, certo? A gente também tem o Instagram, é super importante que você siga o Instagram e ajude o Falando de Yoyo a crescer. E, claro, eu não podia deixar de falar o nosso site, o falandodeyoyo.com.br, né, que a gente coloca lá, tem uma loja, né, de yoyos novos e usados. E, por sinal, tem coisa nova vindo na loja em breve. Eu vou colocar um vídeo anunciando isso muito em breve, tá? Mas vai ter coisa nova vindo no site. E, além disso, o site também tem algumas informações extras sobre o esporte, sobre a origem do yoyo e coisas do tipo, tá? Eu recomendo fortemente que você vai lá e dê uma visitada. Pois é, galera, a ideia era eu colocar um vídeo por semana. Eu me comprometi a colocar um vídeo por semana no canal, mas daí eu me empolguei bastante, comecei a colocar dois vídeos por semana, né, e agora, recentemente, eu tô colocando três. Um na segunda, um na quarta, um na sexta, que saí por volta do meio-dia, certo? Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir manter essa frequência de três vídeos, espero que por bastante tempo, certo? Mas, por enquanto, são três vídeos por semana e eu acho que pelo menos dois por semana vai dar pra manter. Uma coisa que muita gente me pede, que eu até comecei e me dei uma parada, são os tutoriais, tá, pessoal? Sim, eu sei, eu comecei alguns tutoriais de rios de rolamento, o pessoal tava gostando, mas eu não tava tão feliz com o nível, com a qualidade que tava, né? Então, eu até dei uma parada, tô reestruturando algumas coisas aqui em casa, tô colocando um fundo melhor, né? Agora eu vou gravar com o microfone pra ficar mais claro o meu áudio, né? E também tem uma coisa bem importante que eu tô começando a fazer, que eu vou fazer agora nos próximos tutoriais, que vão sair aí em poucas semanas, que é visão em primeira pessoa. Eu quero muito que esses tutoriais ajudem mesmo você, pra que você não tenha uma dificuldade desnecessária pra aprender as manobras. Então, você aí que tá esperando tutoriais de rios de eixo fixo, rios de rolamento, né? Porque sim, vai ter tutorial de eixo fixo aqui no canal em breve, eu pretendo mostrar também, tá? Não deixe de acompanhar o canal, que em poucas semanas aí vai ter vídeo novo aqui de tutorial pra você que quiser aprender. Então, além do yoyo de rolamento continuar com o tutorial, quando o tutorial voltar, gente, eu prometo que eu vou colocar um tutorial por semana, tá? Toda semana vai ter tutorial. Então, vai ter tutorial de eixo fixo pra você que gosta das manobras mais clássicas e quer aprender ou reaprender. E claro, vai ter muitos e muitos tutoriais de yoyo de rolamento também. E não só isso, mas eu pretendo também fazer alguns tutoriais de outras modalidades, além da 1A, certo? 2A, se eu aprender alguma coisa, 3A, 4A, 5A, pelo menos o básico, pra vocês conhecerem e quiserem, né? Pra vocês que quiserem começar essas modalidades, eu também pretendo trazer tutoriais num futuro não muito distante. E por mais que o Falando de Yoyo vá ser sim um canal, né? E um site, um Instagram de yoyo, tá, pessoal? O principal do Falando de Yoyo vai ser sempre o YouTube, tá? Mas por mais que seja com o yoyo, também eu pretendo trazer algumas coisas pra dar uma diversificada. Alguns vídeos de peão, de repente, de Diabolô, de Kendama, certo? De outras coisas aí, de Fidget Spinner, talvez? Que eu acho que isso vai dar uma variada legal no canal aí, mostrar coisas, digamos assim, parentes do yoyo, coisas similares ao yoyo, que eu acho que vai ser bem legal pra vocês. Então, vai ter tutorial de um monte de coisa, vídeos de algumas coisas que não são de yoyos, como eu falei pra vocês, né? Peão, Diabolô, Kendama e assim por diante. Malabarismo, talvez. Mas um projeto que eu tô começando, que eu tô preparando aqui, que eu acho que vai ficar um vídeo bem legal, é a história dos yoyos da Coca-Cola. Tá ficando um vídeo bem legal mesmo, eu acho que vocês vão gostar bastante, tem bastante informação extra. Mesmo pra você que nunca quis saber de yoyo da Coca-Cola, eu acho que vale a pena assistir, vai ser lançado aí em breve. E também outro vídeo que tá muito legal, que eu tô gostando muito de fazer, tô preparando o roteiro, que é sobre a história dos yoyos, certo? No aspecto geral, que eu acho que vai ser sensacional pra vocês que gostam, né? E querem saber um pouco mais sobre a origem do yoyo. Eu acho que vai ficar imperdível esse vídeo. Muito em breve também, vou lançar uma série de vídeos aqui, que são sobre os campeões mundiais de yoyo, de cada modalidade, né? Os campeões de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, pra vocês irem conhecendo e irem se adaptando, né? A como que são os campeonatos de yoyo hoje em dia, nos últimos anos. E eu também pretendo trazer aí alguns conteúdos relacionados aos principais jogadores de yoyo do Brasil, certo? Eu pretendo dar esse espaço, dar esse destaque também. Pessoal, é muito importante o que eu vou falar a partir de agora, tá? O canal tá crescendo bastante, tem bastante gente que sabe jogar bem pouquinho, que tá começando, né? Que tá adentrando nesse mundo do yoyo, certo? Então, por isso, pra vocês especificamente, que acompanham o canal, que começaram a acompanhar o canal, deixem aí nos comentários que tipo de vídeo, que tipo de conteúdo vocês querem, tá? Eu sei que tem muita gente que tem algumas dificuldades, pra quem tá começando, né? Que são naturais, certo? E a gente pretende fazer vídeos aqui que ajudem a sanar essas dúvidas o máximo possível. Então, deixem aí nos comentários, comente o que você quiser, mas deixa aí, o que te atrapalha, o que você sente de dificuldade, que tipo de conteúdo você quer aqui no Falando de Yoyo. Inclusive, vai ter um link aqui na descrição que vai ter um pequeno questionário pra você que acompanha o canal responder, né? Há quantos anos você tem, há quanto tempo você joga, que tipo de manobras você sabe fazer. Eu acho que isso vai ser bem interessante pra gente conseguir fazer um conteúdo que vocês realmente queiram assistir, que vocês realmente precisem assistir, tá legal? Então, deixa aí, vai estar o link aqui aparecendo na descrição, certo? Pra vocês irem lá, né? E responderem esse pequeno questionário que eu fiz, só pra eu ter uma ideia de como que estão vocês, certo? o que vocês querem ver. E galera, lembra que eu falei pra vocês ficarem até o final do vídeo porque tinha muita informação? Ainda não acabou, ainda vai ter mais coisa, mas como a gente chegou em mil inscritos e essa é uma ocasião muito especial, eu decidi fazer o seguinte, um sorteio. Sim, pessoal, vai ter sorteio de não um, não dois, não três, mas cinco yoyos pro Felizardo que for sorteado. E como que vai funcionar esse sorteio, pessoal? Bom, o que que acontece? O sorteio vai acontecer apenas pelo Instagram. E como que faz pra participar desse sorteio, tá? Que eu já vou divulgar aqui pra vocês. Vai ter uma postagem, certo? No Instagram que vai estar aparecendo aqui, inclusive, certo? E você vai ter que comentar nessa postagem alguma coisa, certo? Se você comentar nessa postagem, você automaticamente já participa desse sorteio, tá legal? E quais são os yoyos que a gente tem aqui? Bom, pessoal, eu trouxe cinco, eu separei cinco modelos que a gente vai sortear. O primeiro deles é um yoyo aqui lacrado da Fênix, certo? De eixo fixo, um modelo Luca. Tem também outro yoyo de eixo fixo da Fênix, que é esse aqui, ó, o Sênior, né? Com essa estampa aqui do Goblin, bem bonitona. Temos mais um yoyo de eixo fixo, dessa vez, da Fever, pessoal. Olha só que lindão aqui que a gente separou pra sortear também. E temos dois yoyos de rolamento iniciante, certo? O primeiro deles é esse daqui da Yoyo Brasil, tá, pessoal? Olha só que bonitão. Um modelo um pouquinho mais largo pra vocês fazerem manobras que o yoyo dorme por mais tempo. E por último, mas não menos importante, um yoyo de rolamento aqui, ó, que eu até tava jogando um pouquinho agora há pouco, que tá novinho, que é um Mars, pessoal. Tá excelente esse yoyo aqui pra jogar, tá legal? Gira bastante, vai permitir que vocês aprendam algumas manobras e façam algumas manobras, certo? Então, o vencedor do sorteio não vai ganhar um, não vai ganhar dois, vai ganhar cinco yoyos. E, de novo, o que vocês precisam fazer é ir lá no Instagram, seguir a gente, né? A gente precisa ter essa conversa primeiro, a gente precisa seguir a gente no Instagram e comentar nesse post, né? Se você é novo no Instagram lá, pessoal, já aproveita pra deixar o seu comentário nos outros posts, pra curtir os outros posts. Por enquanto, a gente ainda não tem tanto conteúdo no Instagram, mas isso vai mudar em breve, certo? Então, aproveita e segue a gente lá. É só isso? Lógico que não, a gente ainda vai falar de campeonatos, pessoal. Sim, muito em breve, eu vou postar vídeos separados pra deixar essas novidades pra vocês entenderem direitinho, tá? Mas no final do ano, em São Paulo, vai acontecer o Campeonato Brasileiro de Yoyo, então você que mora em São Paulo ou perto já fica o convite pra ir lá e assistir ou mesmo participar. Vou falar nas novidades desse campeonato em breve, certo? E tem também campeonatos online, pessoal. Muito em breve, eu também vou fazer um vídeo detalhado explicando isso, vai ter um campeonato no Instagram da Yoyo Brasil, né? Que inclusive vai estar aqui aparecendo pra você seguir lá depois, tá? Eu, inclusive, vou ser um dos juízes desse campeonato, vai ser um esquema de mata-mata, já teve uma edição no começo desse ano, quem participou sabe como é, é muito legal, vale muito a pena, tá? Em breve eu divulgo melhor tanto do campeonato brasileiro quanto do campeonato aí da Yoyo Brasil e claro, no final do ano, mais pra dezembro ou talvez janeiro de 2022, eu pretendo organizar um campeonato do falando de Yoyo, tá? De novo, também vou colocar as informações devidas no seu devido tempo, informar direitinho como vai funcionar, mas só pra vocês que acompanham o canal já saberem, vai ser um campeonato exclusivo pra jogadores iniciantes, tá? Não vai ser pra gente que compete em campeonato brasileiro, que compete em campeonato regional, vai ser pra quem tá começando a jogar agora, a gente vai fazer um campeonato, né? Vai ter uma premiação bem legal que eu vou separar em Yoyos, vai ter inscrição gratuita, você vai mandar o seu vídeo pra gente, certo? E só pra deixar claro aqui, ainda não começou, tá? Mas quando começar eu prometo que eu vou divulgar, eu acho que vai ser bem legal pra todo mundo participar, então já vai treinando aí, porque muito em breve vai ter campeonato brasileiro, vai ter campeonato da Yoyo Brasil, vai ter campeonato do falando de Yoyo e você não vai querer perder. Além disso tudo, tem muito vídeo sobre modelos de Yoyo, né? Unboxings, modelos novos, lançamentos que vão ter por aí, que a gente vai trazer, isso não vai parar, e tem muitos ainda pra vir, porque eu já gravei alguns aqui, inclusive, já deixei gravado, certo? Então tem muita coisa ainda que vai acontecer. Então, pessoal, esses eram os principais avisos, tá? Acompanhe a gente no Instagram, participe do sorteio pra você que tá começando e quer um Yoyo bom ou quer começar uma coleção de Yoyos. Vem muito conteúdo bacana pela frente, tem muito tutorial pela frente, muitas curiosidades pela frente, certo? Vai ter uma cobertura aí de campeonatos pela frente, uma temporada de campeonatos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enfim, tem muita, muita, muita coisa pra acontecer, certo? Então, não se esquece também de visitar o nosso site, vai estar aparecendo aqui de novo, certo? E eu agradeço muitíssimo a você que assistiu esse vídeo até o final, certo? E que acompanha a gente desde que a gente começou, né? Você principalmente que deu, colocou seu voto de confiança na gente falando de Yoyo tinha 30, 40, 100 inscritos. Bom, hoje chegamos em mil e eu tenho certeza que esse número ainda vai aumentar e vai aumentar bastante, tá pessoal? E a gente vai espalhar a palavra do Yoyo por esse Brasilzão e fazer todo mundo falar de Yoyo e jogar Yoyo, beleza pessoal? Por esse vídeo é isso, eu fico muito agradecido. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe nos comentários. Eu assisti o vídeo até o final, eu quero saber, tá legal? E a gente se vê nos próximos vídeos do Falando de Yoyo. Um grande abraço, um grandioso abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima! Uh!